Agora você vai ver imagens aéreas da erosão na praia de Meaípe, lá em Guarapari. Essas imagens foram feitas pelo Ramon Belga por causa da força do mar. Um trecho enorme da pista ficou praticamente destruído. Nós mostramos ao vivo no Espírito Santo no mar. E como as ondas não param de avançar, aos poucos a pista está desaparecendo lá em Meaípe, no município de Guarapari. Olha as imagens impressionantes para vocês darem uma olhada. As imagens aéreas feitas pelo Ramon mostrando aí que o mar está avançando sobre a rodovia do sol. E ali a situação é muito complicada. Foi exatamente por ali que nós mostramos também que um carro caiu no mar e acabou destruído. O carro caiu no mar e acabou destruído. O avanço do mar, dá para você ter uma noção de como o mar está avançando sobre Meaípe, lá em Guarapari, deixando a situação muito preocupante.